Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui pra continuar trazendo aí as atualizações dos mini-cracks, cara Aqui alguns que eu estou vendendo, tá tudo num chope lá, pelo menos no momento desse vídeo aqui, né? Ainda está à venda, tem Riva, tem Saviola, Valderrama, Di Stefano, Ferdinand Mano, só cara fera, o Cox's, né? Aqui também da Hungria Eu vou dar uma atualizada aqui pra vocês como é que tá, faz bastante tempo já que eu não trago Vai ter pilé, vai ter zizal, vai ter muita coisa nesse vídeo aqui Olha só, vamos começar aqui pelo Renato Augusto, monstro, né? Esse aqui é em 3D, cara, olha que bagulho absurdo, velho Camisa aqui, essa oficial agora do Corinthians, né? A mais atual É uma camisa bem complicada de se fazer, né? Ele é impresso em 3D, né? Em resina, numa impressora 3D E pintado à mão, tem os decalcos aqui, mas a pintura absurda, né? Ainda mais o nível de detalhe desse tipo de camisa aqui pra você fazer Feito pelo João, né? Grande Jag, Footstats Vai aparecer aí pra vocês o contato dele, né? Ele trabalha aí imprimindo, pintando, cara, absurdamente os bonecos do cara Eu já mostrei alguns aqui e vai aparecer pra vocês o contato E vou, ao longo do vídeo aqui, vai aparecer outros bonecos que ele já fez Como alguns de vocês já sabem, eu tô me aventurando, né? Nesse negócio de pintar bonecos, maioria pra ficar aqui pra minha coleção mesmo E aí eu comprei alguns dele pra fazer do zero, né? Aqui, no caso, é dessa forma, ele é impresso desse jeito E aí o cara tem todo o trabalho de dar forma, né? Dar a cara pro boneco, né? Então aqui, basicamente, é o Toninho Cereza, o primeiro O segundo aqui, Renato Gaúcho, né? Com a faixinha na cabeça Temos aqui, Kaká Emerson Sheik Marquinho Zagueiro Bebeto Inclusive, eu adquiri um Bebeto recentemente que está pra chegar do original Neymar Goleiro Cássio E o zagueirão Mauro Galvão Aqui a gente precisa dar uma lixada, né? Fazer a preparação Aqui ele tá na forma mais bruta Pra daí você começar a fazer a pintura, né? Tem também o Júnior, que ele mandou pra mim, ó O Júnior já tá pintado o rosto, né? O cabelo, cabeça, né? E os braços também E aí, no caso, eu vou ter que pintar É... Uniforme só, apenas, né? Pedestal e tal, uniforme Mas o rosto e a... Porque é relação à pele, né? A perna ali E o braço já está no tom certo Então vamos lá, vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó Na sequência, temos aqui Tafarel Carlo Germano Dida Camisa do Mundial do Corinthians Esse aqui é repintado o uniforme, né? Marcos Goleiro do Palmeiras Leão Goleiro também do Palmeiras Rogério Senne O... O... Ronaldo Giovanelli Goleiro do Corinthians Que é comentarista em jogo aberto Zete, né? Goleiro Do Santos Esses aqui, ó O Ronaldo O Rogério Todos que não tem nome Embaixo São em 3D O Zete já é original O Zé Maria vocês já conhecem, né? O Super Zé Cafu E aí vamos passar pro outro lado Então vamos lá Jorginho Belete Maicon O Zé Maria O Aldair tá com um problema sério Ele não tem defeito Mas ele tem a cabeça maior que a maioria E o corpo dele é um pouco inclinado pra frente Então ele tá com uma leve queda Por isso que eu deixo ele às vezes meio de lado assim Senão ele acaba tombando pra frente Mesmo com um acrílico Ele fica com o corpo pra frente Figueroa Esse, apesar de ter o nome, é 3D Gamarra 3D Camisa do Corinthians Junior Baiano Aqui tem um espaço vazio Que é do Kleber Zagueiro Que eu repintei e vendi Preciso comprar o outro original da Coca E o Zagueiro Gonçalves Aí aqui temos André Cruz Esses da Coca Vocês vão notar que muitos deles são mais judiados Que eram os originais Que eu tinha quando criança Pode ser que mais pra frente Eu troque por alguns mais bem conservados, né? Campbell Newton Santos Com a taça Jules Rimet É 3D Roberto Carlos aqui eu fiz uma modificação É o corpo original Mas a cabeça é desse Soccer W Que é o mais magrinho, mais frágil Eu peguei só a cabeça e colei No Roberto Carlos original Marcelo Todos esses que são Soccer W Que eu já expliquei em outros vídeos, né? Que são esses mais frágeis, vamos dizer assim, né? Eu vou trocar por Pro Stars, né? Eu vou fazer algumas modificações Que vocês vão ver aqui, inclusive, já Zé Roberto Mauro Silva Dunga Cesar Sampaio Flávio Conceição Falcão Gerson 3D também Juninho Djalminha Marcelinho Neto Que eu já mostrei anteriormente São bonecos modificados, né? No caso do Neto Socrates original Só que modificado a pintura E esse Soccer da direita Eu repintei E está pra venda, inclusive No Shopping Alex E Rivelino Temos aqui Palinha Rodrigo Giovanni Que jogou no Santos Kac Deco Temos Ademir da Guia É mais um daqueles modificados É um boneco que não existe inicialmente Feito pelo Mark Repentes Rivaldo Mais dois Rivaldos da Coca, né? A versão mais difícil dele Mais padrão Rui Ramos Aqui temos um espaço vazio Que vai O Renato Augusto Aí temos uma pequena legião de Zigos Zico Camisa da Udinese Que está à venda, inclusive Zico do Brasil Original Esse já é bem raro E o Zico 3D Que está à venda também Ronaldinho Que está escrito Ronidinho Que é uma versão meio diferente dele Eu até gostei Mas coloquei pra vender no fim das contas Ronaldinho Barcelona Robinho 3D Neymar Que está à venda Que é a versão software W Que eu vou ficar só com a 3D Bruno Henrique Denilson E o outro Denilson Ó Na sequência aqui Temos o Denilson Com a camisa do Palmeiras Feito também pelo João Lá, né? Fez o Renato Augusto Absurdo também Esse Denilson aqui Fantástico Zagallo Christian Romarinho Também feito pelo João E esse Guerreiro Também é feito pelo João Mano, o Guerreiro tem que olhar de perto Olha esse absurdo Que é esse Guerreiro, cara Ele fez com umas tatuagens Como eu pedi Mano É o Guerreiro do Mundial Olha a chuteira, cara Os detalhes A tatuagem aqui, ó Tipo uma pena Que ele tem atrás da orelha Absurdamente Foda Esse boneco aqui Temos aqui O Luizão Esse aqui é feito por um outro rapaz Chamado Márcio Também sempre deixo os contatos O Nilmar Também gostei demais Esse Nilmar Que ele fez Ele repintou A chuteira Da forma que eu pedi Como ele usava Em 2005 Absurdo também Esse Nilmar aqui 3D Ronaldo Também feito por ele Acho que da última vez Que eu fiz o vídeo Ainda não tinha O Ronaldo Eu vou pegar uma outra versão Depois pintado aqui atrás Esse aqui Ele tá só pintado em cima Esse é o Ronaldo Corinthians Então ele tem uma barriga a mais Se você ver Eles fizeram ele com uma barriga O rosto eu achei absurdo Muito parecido, né? Essa marca que ele tem No rosto aqui Igualzinho Temos aqui Ronaldo Versão original Cascão Esse outro Ronaldo É cortado do trio especial Tem mais alguns Ronaldo Provavelmente que eu vou pegar Olha só Adriano Temos aqui Renato Gaúcho O da Coca-Cola Gabigol Miller Que hoje é comentarista Paulo Nunes Também é comentarista Romário Temos aqui O outro Romário Versão Gulliver Esse tá com o rosto Repintado, inclusive Edmundo Donizete E Sonny Anderson Temos aqui Garrincha Que é do Mark Já mostrei anteriormente Jairzinho Leonidas Que é pintado pelo Márcio Também Absurdo Inventor da bicicleta Cristiane Elé Duas versões Tudo 3D aqui, né? Temos aqui Careca Que eu estou fazendo Uma outra versão dele Com a camisa 1 Dodô E Ozeias Ó, pessoal Basicamente tá assim Eu dividi em duas partes, né? A parte dos que não são brasileiros E dos que são Brasileiros aqui Ou jogaram no Brasil Enfim Tem alguns embaixo aqui Que foram vendidos Que só estão Nessa parte Por enquanto Que é o Beckenbauer Duas versões Woller E Kahn Olha só, pessoal Coloquei todos Nas suas posições Esses branquinhos Que vocês estão vendo aí São aqueles 3D, né? Coloquei cada um já Onde vai ser De fato Infelizmente Eu vou conseguir mostrar A todos nessa Nessa parte do vídeo Nesse vídeo específico, né? Vai ser uma segunda parte Mostrando Os que não são brasileiros Porque é muito boneco ainda E vai ficar gigantesco Esse vídeo Se você curtiu esse aqui Deixa o joinha E fica ligado no próximo Talvez quando você estiver Assistindo esse vídeo Já tenha saído o outro E vai aparecer agora Aí no final Pra você clicar E ver a sequência Beleza? Então é isso aí É nóis Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau